Olá, pessoal do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Alessandra, professora de Matemática e Geometria. Na aula de hoje, nós vamos estudar a unidade 11, que está na página 34. Hoje a gente vai falar sobre multiplicação. Vamos lá iniciar a nossa unidade. A gente está vendo umas criancinhas no parque de diversão. Vamos lá! A montanha-rusa do parque pode receber seis crianças para dar uma volta nela. Após cinco voltas, quantas crianças andaram nesse brinquedo? Bom, então são seis crianças e essas crianças foram dar uma volta na montanha-rusa. E aí diz que teve cinco voltas nessa montanha-rusa e quer saber quantas crianças, então, andaram nela. Então, ó, na montanha-rusa teve seis, depois veio mais seis, depois veio mais seis, depois mais seis, depois mais seis. Então, cinco vezes seis seria a nossa operação. Cinco vezes seis, pessoal, dá trinta. Então, a gente teria trinta crianças andando nesse brinquedo. Segunda perguntinha ali, ó. Na roda gigante desse parque, cabem sete crianças. Roda gigante. É, quantas andaram nela após quatro voltas? Então, a gente fez sete crianças, depois mais sete crianças, depois mais sete crianças, depois mais sete crianças. Então, a gente vai fazer o quê? Quatro vezes sete, certo? Quatro vezes sete dá vinte e oito. Então, teriam andado vinte e oito crianças nessa montanha-rusa, nessa roda gigante. Tá bom? Vamos lá iniciar, então, a nossa unidade. Na nossa unidade, nós vamos falar agora sobre multiplicação por seis. Ok? Então, vamos lá. O navio pirata do parque, representado na imagem, cabem seis crianças. Então, observem novamente. A gente tem seis crianças no brinquedo, certo? E eu tenho um único brinquedo. Então, são seis crianças ou uma vezes seis, que dá seis. Quantas crianças a gente teria em dois navios iguais a esse? Então, seria seis crianças mais seis crianças, que daria doze. Ou, duas vezes seis, que também dá doze. Ou, se fossem três navios, eu ia ter seis mais seis mais seis. Seis mais seis, doze. Mais seis, dezoito. Ou, três vezes seis, que também dá dezoito. Quatro navios iguais a esse? Eu ia ter seis crianças mais seis crianças, mais seis crianças, mais seis crianças, mais seis crianças. Daria vinte e quatro. Ou, quatro vezes seis, que também dá vinte e quatro. Cinco navios igual a esse? Eu ia ter seis mais seis, mais seis, mais seis, mais seis, mais seis. Ou, cinco vezes seis, que daria trinta. Então, as multiplicações que você escreveu fazem parte da tabuada do número seis. Pois, as quantidades foram aumentando de seis em seis. Aí, ele falou pra agora a gente completar a tabuada. Então, vamos lá, ó. Zero vezes seis dá zero. Um vezes seis dá seis. Dois vezes seis dá doze. Três vezes seis dá dezoito. Agora, nós vamos fazer quatro vezes seis. Então, nós vamos somar seis a dezoito, né? Só pegar dezoito mais seis dá vinte e quatro. Cinco vezes seis. Só somar mais seis. Vinte e quatro mais seis dá trinta. Seis vezes seis. Então, é trinta mais seis dá trinta e seis. Sete vezes seis. Então, é trinta e seis mais seis dá quarenta e dois. Oito vezes seis. Então, é quarenta e dois mais seis dá quarenta e oito. Nove vezes seis. Então, quarenta e oito mais seis que dá cinquenta e quatro. Dez vezes seis. É só pegar o cinquenta e quatro e somar seis, né? Então, vai dar o número sessenta. Certo? Pessoal, agora vocês vão aqui para a página trinta e oito. Aqui, ó. Responda as questões utilizando adição e multiplicação. Vocês vão resolver agora para mim. Trinta e oito, trinta e nove e a quarenta. Vamos lá que a tia vai ajudar vocês aqui nesse primeiro. Para a brincadeira, a professora dividiu a turma em seis grupos iguais. Qual o total de crianças? O que vocês vão fazer primeiro? Olha, tem um grupo com seis, outro grupo com seis, outro com seis e assim por diante. Nessa linha aqui, ó. Vocês vão escrever a adição dos grupos. Ou seja, seis, mais seis, mais seis. Todos esses grupos até ver quanto que daria a adição. Certo? Aqui, nós vamos escrever a quantidade de grupos. Grupos com a quantidade de crianças. Vamos fazer aqui a operação de multiplicação e ver o resultado. Certo? E aqui, escrever quantas crianças vocês encontraram ao todo. Na letra B, a mesma coisinha vocês vão fazer, ó. Quantas crianças ao todo estão brincando no parque? Então, vocês vão olhar as crianças que estão brincando no parque, ó. Pegar aqui, ó, no navio pirata, no tromba-tromba, no carrossel. Colocar aqui, ó, em cada espaço aqui a quantidade de crianças de cada grupo para fazer a adição. Escrever o resultado final. Depois, escreve aqui, ó, quantos grupos vocês encontraram, com quantas crianças tinha cada grupo. E vocês vão fazer a operação de multiplicação aqui e ver quanto vai encontrar de resultado. No exercício dois, vocês vão completar o esquema a seguir. Seguindo a orientação da zero. Ó, zero vezes três, dá zero. Um vezes três, dá três. Dois vezes três, dá seis. Três vezes três, dá nove. Aí vocês vão continuar. Multiplicando agora, quatro vezes três, cinco vezes três, seis vezes três, certo? Sete vezes três, escrever os números. Depois, o resultado aqui, ó, vocês vão multiplicar por dois. Zero vezes dois, dá zero. Três vezes dois, dá seis. Seis vezes dois, dá doze. Nove vezes dois. Escreve o resultado. O número que vocês acharam aqui, vezes dois. E assim por diante, tá bom? Aqui, ó, vocês vão ver que vocês vão completar as tabuadas de multiplicação por dois. E encontrar os valores de multiplicação por três. E os valores que são multiplicáveis por dois e três são múltiplos de seis. Aí ele pergunta pra gente ali, ó, o número múltiplo de seis é divisível por dois e três ao mesmo tempo? Vocês vão montar essas tabuadas de dois e três e ver se vai dar números que são múltiplos do número seis, tá bom? E aí, vocês vão finalizar essa atividade aqui na página quarenta. Agora, pessoal, vocês vão lá pra página oitenta e quatro da coxilha de vocês, pra gente responder as perguntinhas lá na unidade doze. Bom, vamos relembrar algumas coisas que aprendemos no B-Message. Ampliamos os estudos dos números formados por quatro órgãos. E ele quer saber quais são essas ordens. Então, vamos lá. Gente, nós estudamos o quê? É a unidade, certo? Nós estudamos a dezena. Nós estudamos a centena. E, por fim, nós estudamos a unidade de milhar. Então, vamos lá preencher. Primeira ordem que a gente viu. A gente viu a unidade, certo? Depois a gente viu a dezena. Depois a gente viu a unidade das centenas, certo? E, por fim, a última unidade que a gente viu foi chamada a unidade de milhar, certo? Segunda perguntinha. Relembramos a ideia de antecessor e sucessor. Por exemplo, o número é antecessor de 6.000. Antecessor é que vem antes. Então, é um número a menos. 6.000 menos 1 daria o quê? 5.999. Isso é antecessor. E o sucessor, por exemplo, do número 8.899? Sucessor é só somar 1 a esse número. Então, o sucessor dele seria 8.900. Terceira perguntinha aí, ó. Na adição dos números que estão somados, recebem o nome de parcela. Toda vez que a gente está fazendo a adição, a gente chama o termo de parcela. Então, eles são parcelas, certo? O resultado da soma é chamado de total, né? O valor final que a gente encontrou. Então, a gente chama ele de total. Próxima pergunta. Ao montar uma subtração, o primeiro número é chamado diminuendo e o segundo vai ser chamado de subtraindo. Então, vamos escrever aqui o nome dele. Subtraindo. É o nome dele, tá bom? O resultado é chamado de resto, né? Que é o que sobrou. Ou a gente pode chamar ele também como diferença. Próxima pergunta. Tanto na adição como na subtração, devemos montar as contas colocando as unidades embaixo de... Unidades... Vamos colocar aqui... As dezenas embaixo de... Dezenas... Centena embaixo de... Centena... E milhar embaixo de... Milhar... Então, pessoal... Sempre quando eu for montar uma adição ou subtração, nós vamos fazer dessa forma, tá? Pra não errar o número. As multiplicações que a gente aprendeu. Hoje a gente viu a multiplicação do número 6. E na nossa próxima aula a gente vai ver a multiplicação do número 7. A gente já discutiu sobre elas, né? Só que aí a gente vai dar uma atenção maior pra multiplicação dela. Outra coisa que a gente já tinha discutido sobre a operação de multiplicação e divisão. Elas são contrárias uma da outra. A gente chama elas de operações inversas. Uma da outra. Tá bom? Vimos que para medir grandezas de massa, podemos usar unidades de medidas padronizadas. Então, a gente tá mexendo com massa. Quais são essas unidades que a gente viu? A gente viu o quilograma. Nós vimos a grama. Nós vimos também a miligrama como unidade. Nós vimos também a unidade de massa maior, né? Que seria a tonelada. Certo? Aprendemos que para medir capacidade, usamos unidades padronizadas, como? Se é a unidade de capacidade, nós temos o litro e o mililitro. Que são as mais comuns, né? Mililitro. Aprendemos também que um litro vale mil mililitros. Conhecemos mais sobre os triângulos e os quadriláteros. Vimos que as figuras planas formadas, vimos que os triângulos são figuras planas formadas por triângulo, quer dizer que ele tem três lados. E os quadriláteros são figuras planas com quadrilátero, então quer dizer que ele tem quatro lados. Estudamos que a medida de superfície representada é a área. Toda vez que ele mexer com unidade de superfície, ele está trabalhando a área. Certinho, meus queridões? Então, essa é a correção da nossa tarefa. E aí, então, vocês vão resolver aqueles exercícios da unidade 11 para ti. Certinho? Beijo para vocês. No próximo horário, a gente faz a correção. Beijo para vocês.